Último fim de semana do mês de outubro e será que deu praia, hein, minha gente? Vamos saber ao vivo com ele, o nosso repórter que gosta de entrar na água pra entrevistar o povo. Será que ele tá de calção de banho hoje? Ao vivo, direto da Barra do Ceará, o nosso parceiro Ednei Cunha! Olha, tá bem demais, sendo bem tratado, só no caldinho. Ô, vida boa desse nosso repórter, ó, não é, hein? E ainda ganha, viu? No fim do mês ainda ganha salário, hein? Como é que estão as coisas por aí, Ednei? Deu praia ou não deu hoje, nesse sabadão, último sábado do mês de outubro, hein? Boa tarde, bem-vindo. É muita folga, né, não? Magão, Magão, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Eu acho, eu acho que a galera tá lesa, porque não deu praia não. O tempo até tá bom, solzinho, gostoso, né? E tudo mais, eu tô aqui na Barra do Ceará, só que eu acho que o povo tá liso, porque tá vazio. Mostra aí agora, dá uma mostrada aqui, ó. Tá meio vazio. Tem uma galera ou outra aqui, tomando uma cervejinha, comendo um peixe, um camarão. Só que assim, o que me chama a atenção, é que eu imaginei que aqui na Bahia tá mais lotado, mas tá não. Tá não, eu cheguei porque foi triste. Por quê? Quando não tá lotado, eu não vou ganhar, é o quê? Meu peixe, minha batatinha, não vou ganhar nada. Então foi o seguinte, eu vou deixar aqui as minhas coisas, que eu ganhei um caldinho aqui da mulher. E vou conversar com a galera. Rapaz, na hora do ouvir, me engasguei. Vamos conversar com a galera aqui, ó. Saber o que se deu praia ou não, porque você sabe, magão, que eu gosto de conversar com o povo. Eu gosto de tirar onda. Ó, achei aqui uma mesa boa. Uma mesa com comida, tem muita farofa aqui nessa mesa aqui. Como é que tá, meu amor? Tudo bem? Como é seu nome? Vitória. Vitória, você é daqui de Fortaleza mesmo, é de Fortaleza? Eu sou pernambucana. Mentira que você é pernambucana. Você mora em Recife? Recife? Com certeza. Lá tem praia boa também? Ótimo. O que você tá achando aqui da nossa praia cearense? Aqui tá ótimo, maravilhosa. E por que você pediu só um torresmo? É porque... Final de mês, né? Eu gosto. Você tá sem dinheiro, tá lisa? Tô. Eu sabia. Pra pedir um torresmo e uma cerveja. Eu gosto de tu, sabia? Você gosta de mim. Entendeu? Tá lendo, tá frascando com minha cara ao vivo. Tu gosta de tu e tu deu... Mulher tá ao vivo, mulher. Como é que tu falou isso, colhambação dessa ao vivo? Ei, turma, eu tô chegando aqui. Eu nem pedi licença, não. Boa tarde, tudo bem? Como é seu nome? Boa tarde, Rita. Rita, você é daqui de Fortaleza ou não? Sim, de Fortaleza. Mas que bairro? Pici. Falando que Pici é bom demais. Eita, lá tem a vibe, viu? Me diga uma coisa. Você gosta da Barra do Ceará, da praia? Hoje tá legal. Como é que tá aqui? O que você tá achando aqui? Gosto que é bom, é ótimo. Uma coisa que me chamou a atenção... Mostra aqui agora na mesa. Dois caranguejos pra cinco pessoas. Eu tô comendo ele. Como é que é? O garçante não come. Eu tô achando que tá elisa. Ah, também. Eu tô achando que tá elisa. Isso é verdade. O outro tá dividindo a cerveja pra cinco pessoas. Rapaz, a família aqui tá ruim, né, Gosto? Eu tô de atestado, pode me gravar, não. Você tá de atestado? Eu tô de atestado, mano. Trabalhar com o quê? Sou garçom, mano. Tu é garçom? Vixe, Maria, rapaz, essa é logo o emprego aqui, viu? Pessoal, deixa eu conversar com ele ali, com o senhor. Deixa eu conversar com o senhor aqui. Meu patrão forte. Ai, não, tinha um caranguejo aqui. Uma coisa é certa. Você já chupou o bicho aí hoje? Tu é doido todinho. Chupou todinho mesmo? Todinho. Tem o miolo. Tem o miolo, coi. Trabalha com o quê? É, portaria. Você é porteiro? Sim. Rapaz, então hoje é a sua folga, provavelmente. Vem gastar o dinheiro que não tem. Todinho. Final de mês é osso, né, cara? Porque pede só um caranguejo e o bicho tá comendo sem nada. Não tem água, não tem refrigerante, não tem nada, não. É igual sabonete. É o quê? Tamo liso. Tamo tudo liso, né? Eita, rapaz. Então, Magão, ó. Dá certo. Se Deus quiser, dá certo. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que realmente hoje tá um pouco vazio, mas a galera tá animada. Mesmo liso, o povo aqui tá liso, aqui, né? Mas tá todo mundo animado. Então, assim, deixa eu ir na última mesa aqui, ó. Nessa família aqui, ó. Eita, rapaz. Ixi. Tem nada aqui pra mim, não, Magão, ó. Vou encerrar aqui, vou encerrar aqui, ó. Turma, estamos ao vivo, balão geral. Sentir que a mesa de vocês tá meio fraca. Só tem uma batatinha e uma cerveja. Não me espera, não. Como é que é? Não me espera, mas pedimos peixe. Ah, com essa desculpa aí, até eu falo que pedimos camarão, né? O peixe veio uma hora, uma hora o peixe. Vou pescar ainda. Não, eu vou marcar o peixe aí, é uma hora. Então, Magão, o que você achou aí? A galera, obrigado, hein, pessoal. Como é que é, como é que é? Tô falando o Magão, do bom, valeu. E aí, Magão, tudo bom? E aí, Magão, você tá estourado, meu irmão. Vai, bota pra gerar a chama. A diferença deu e você é porque eu tô aqui trabalhando meio-dia, aí consigo me manter, Magão. Não mesmo, né? Já aí o amigo tá só esperando o peixe frito pra comer. Ô, que coisa boa! Agora, Ednei, de fato, no mar não tem ninguém, né? Tá todo mundo se escondendo ali nas barraquinhas. O sol deve estar... Só o cabo aqui tá pegando um sol ali atrás. Olha ali, ó. Quer ficar com a marquinha. Pisse! Agora, Ednei, eu entendi certo a cantada que você levou aí da mulher. Ednei, você tá me ouvindo? A cantada que o Ednei levou da mulher. Tô te ouvindo, Magão, tô te ouvindo. É! Eu ouvi a cantada que ela deu em você, viu? Eu ouvi. Né? Você gosta de mim e tu deu... Ela falou escolhendo maçã ao vivo, Magão. Fiquei todo sem jeito de frescar também, hein? Mas é isso. Você gosta de mim e tu deu? Ei, Magão, perdão te atrapalhar. Pra tu ver a audiência, como é tão grande, ó. Ligaram pra ele aqui agora, dizendo que viu ele ao vivo, ó. Pronto! Irmão, estourou pro mundo, Magão. Tu tá estourado. Não, hein? A gente tá avisando a todo mundo. Põe no canal 8, avisa aí a todo mundo que o Balanço Geral, até 1h30 da tarde, a gente tá junto com muita notícia e também gaiatice. Aqui, ó. É só o que tem. Abraço, viu, Ednei? Um abraço também aos seus entrevistados. Vai tomar o teu caldinho de peixe, senão esfria.